Olá a todos! Sou-te a nova ajudante! É a porca! É outra porca! Ela é nova? Sim! Podes chamar a prostituta! Eu tenho que mais fazer as minhas porcarias todas! Para não ser! Nova! Nova é! O que é que está a fazer aí? Estou a trocar a porta para tu não fugires! Agora dá para experimentar os atuais pães como não querias em mim! Porco, prostituta! Ela é porca! Eu não quero! Eu não quero nada com ela! Porquê que querias que fosse com ela? Porque sim! Tu és gajo e tens de saber apalpar! O quê? Tem ali uns livros muito fixos para apalpá-la! Tem ali mamas grandes, mamas de 50 cm e de sutiã a 40 cm! Eu por acaso uso o 39 cm! É muito grande, não é? Porco do cu! Não sabes falar? Estás com uma vergonha? Eu não tenho vergonha nenhuma para a tua informação! Só tenho pila! Claro que tens pila! Nós temos pipa! Não estou a perceber nada! Queres com a palpa pipa ou queres com a palpa mama? É que é que a palpa produz a cona dela! Apalpa-lhe as mamas primeiro! Não obteiço! Ah, não sabes nada! Não sabes nada! Porque eu sei sim que depois dizes que as leiras são burras! E eu não sou leira! Estás a pensar que as leiras... Ah, não sou leira nada! Ainda por cima tens de saber apalpar uma gaja! Por isso eu ando à roda! Porque nós temos que fazer revistas de prostituição! Como é essa? E depois temos que arranjar bilhetes para toda a gente e ver esta prostituta porca! E a mim também! É um ótimo meu que isso a palpa! Calitmam! Calitmam! Calitram! Calitmam! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para com isso! O que é? Não querias que eu olhe para o passo para tu veres como é que é? Não, eu só queria ver a tua córnea, mas não queria ver a dela. Por isso, mostra-me a tua, senão leves um gestal nessa cara. De... cara de amarela, de porcaria. Cala-te! Não lhe digo nada porque tu não sabes um cu. Ai, claro que sei. Tu querias ver os meus pelos da pipa. Só que não consegues ver a minha pipa porque a minha pipa é castanha. E a dela é ruiva. Não é? Não! Ai, já viste? Uma pessoa que tem cabelo loiro, tem cabelo... preto. Olá! Peço desculpa que ela me fez e não gostei nada. Mas, para a próxima, não faça nada, por favor. A Arlene é uma burra, não sabe um cu. Pois desculpa. Cala-te, eu sou muito inteligente. Ela é burra de um cu. Não interessa, eu vou-lhe meter lá a pila e ela depois vai ficar traumatizada para tudo sempre. Como aquela gaja está ali, está com os pelos, em forma de mosca. Não adora só para aquele cabelo. O cabelo deve ser... é roxo e a pipa dela é roxa. É tão fixe! Então a minha pipa é amarela, não é? Não. Tu és castanha. Temos aqui uma nova escola. E vou-vos dizer qual é o nome. É? Brigada! É S.O.S. Brigada. Aqui é Daruri. Que nome mais badalho? É porco da merda, não sei o que pita, é daqui É uma perta, perta, perta Vou lançar-me no meu olho, o que é isso? Então podemos fazer uma novela Eu, por acaso, gosto de ser Pensado, eu canto Podemos fazer qualquer coisa Podemos ser modelos, podemos ser atriz Porca do cu